A primeira sessão ordinária de 2016 foi realizada nesta terça-feira e teve a presença de 39 dos 41 deputados. O líder do governo, o deputado Josevich, anunciou que foi indicado o deputado Francisco Júnior para substituí-lo durante o mês de fevereiro. Em entrevista coletiva, o parlamentar ainda falou sobre o início dos trabalhos na casa. Todo o início de trabalho existe o envio de algumas matérias, principalmente aquelas que são de maiores importância. Até agora, nós temos uma matéria que traz um pouco de insegurança aos servidores públicos, que é o que trata o quinquênio e licença-prêmio, que encontra na casa, mas nós temos trabalhado bastante, acredito eu que o governo será sensível a esse projeto e não acredito que ele seja votado, principalmente nesse início. Agora, é uma avaliação que toda a equipe técnica e econômica do governo estão fazendo. Os demais projetos devem chegar naturalmente nesse início. Durante a apresentação de matérias, o deputado José Nelto, do PMDB, pediu para que seja feita a retirada de pauta de uma matéria da governadoria que extingue direitos de funcionários públicos já adquiridos anteriormente. É uma guilhotina que se encontra nessa casa há mais de três meses, que é a licença, auxílio-licença e também o quinquênio. É um projeto que tem perturbado e tirado o sono dos servidores públicos do estado de Goiás. Essa matéria se encontra nesta casa. Eu gostaria, já que ela não vem para o plenário, para ser apreciada e os servidores estão apreensivos. Diante desse fato, eu fiz um requerimento em regime de urgência e preferência para que a bancada do governo possa realmente votar essa matéria e tirar essa guilhotina. O deputado Humberto Aydá, presidente da CPI dos Transportes, anunciou aos colegas parlamentares que as atividades da comissão devem ser retomadas na próxima semana. A decisão já foi publicada no Diário da Justiça, então não resta outro caminho à mesa diretora, senão a instalação, a reinstalação, na verdade, da CPI do Transporte Intermunicipal. O desembargador Vildon entendeu o que nós defendemos, que não há prejuízo algum para a Assembleia, para o transporte, para ninguém, para o governo, a instalação de uma CPI. CPI que já tinha começado, agora nós vamos retomar.